Caramulo Motor Festival, Festival Internacional de Automóveis Clássicos e Desportivos. Venha até o Caramulo nos dias 5, 6 e 7 de setembro e encontre o maior festival de automóveis em Portugal com rampa histórica e de velocidade, exposições no Museu do Caramulo, Feira de Automobilia, concentrações e rallies, atividades radicais e muito mais.